E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone Ball, pessoal, estou aqui com mais um vídeo e mais um ritual que eu trago aqui pro canal, pessoal. E bom, o ritual de hoje, como muitos me pediram nos comentários do vídeo, mano, teve um flode do caramba, que é o ritual dos três reis, pessoal. Teve muita gente me pedindo, eu sei que tem mais, mais rituais que vocês estão me pedindo, mas eu tô tentando trazer ao longo aí da semana, vocês tem que ter ideia que eu não sou uma máquina de vídeo, então eu sempre tento trazer no tempo que eu consigo, tá? Mas enfim, os jogos dos três reis. Antes de iniciar aqui, eu quero pedir a você que tá assistindo esse vídeo aqui, que nunca viu nenhum ritual meu ou nem é inscrito aí no canal, clique em se inscrever porque é muito importante pra você tá ajudando o canal a crescer. Enfim, se você já é inscrito aqui, curte essas paradas que eu trago aqui, mano, clica no tom de gostei e vamos tentar bater 150 mil likes. Sério, na moral, vai ser muito foda eu abrir esse vídeo aqui e ver que esse vídeo aqui tá em primeira em alta no YouTube com cento... Não, mano, aí é foda. E pessoal, antes de dar início aqui nos jogos dos três reis, eu vou precisar de uma ajudante. E adivinha aqui o que eu trouxe? Oi. Kayanzinho de novo. Oi, pessoal, sou eu, Kayanzinho. E galera, os jogos dos três reis, ele tem umas características bem similar, na verdade, os rituais e o que eu já trouxe aqui no canal. Que no caso do Oiji, por exemplo, desse dos jogos dos três reis, a gente vai ter que utilizar velas, umas luzes meio escuras, meio apagadas, sabe? Que no caso, é meio que o esforço da origem do Oiji em si. Eu vou deixar o Kayanz ali, algumas regras aqui, alguma introdução sobre os jogos pra vocês entenderem um pouco melhor sobre o que vai acontecer hoje aqui, beleza? Enfim, vamos lá. Pra ficar bem claro pra vocês como funciona o jogo dos três reis, o conceito dele é mais ou menos assim. Você vai direto a um lugar chamado Shadow Side, que é um lugar onde é, tipo, o Vale das Sombras, está traduzido em PTBR. Tudo isso daí vai ser tipo um sonho. O que ele vai estar fazendo? Vai ser tipo como se ele tivesse sonhado que tinha entrado nesse lugar. Só que na verdade ele entrou realmente, se der tudo certo, lógico, ele entrou realmente no lado sombreu. Se você acaba entrando muitas vezes, é capaz de você nem conseguir voltar mais. Então você acaba ficando preso e dormir eternamente. Então o objetivo é eu entrar no Shadow Side. E sair dele. Galera, os requisitos pra esse jogo, você precisa de um jogador, no caso eu, um ajudante, no caso o Kayan. Um cômodo grande, eu vou utilizar a minha sala, porque além de calma e quieta e vazia, que é como a descrição aqui tá pedindo, vai ser melhor pra gente. Uma vela, tá tudo ali na cozinha, depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. Um isqueiro, também tá lá. Um balde com água. Uma caneca. Um ventilador. Dois espelhos grandes. Três cadeiras. Um despertador, no caso eu vou utilizar o meu celular. Um celular com bateria carregada. Tá carregada. Um pequeno objeto de valor sentimental, como um brinquedo. Ou um objeto da sua infância. Ou algum pequeno presente dado por um parente ou pessoa que você goste muito. Como, pessoal, eu tô morando sozinho e eu, todos os meus brinquedos, todas as coisas que eu tinha, tipo, que minha mãe e meu pai me deram, tá na minha outra antiga casa. No caso, quando eu morava com meus pais. O que que eu vou utilizar nesse ritual de hoje? Eu vou utilizar a Anabelle. Porque a única coisa de valor, além de valor, quer que eu não, valor sentimental. A única coisa que eu tenho aqui de valor sentimental que eu gosto muito da minha câmera é meu computador. E no caso, a Anabellezinha, né? É, porque diz assim, quando você tem algum brinquedo ou alguma coisa, você acaba transferindo suas energias pra ele. Então, digamos que tudo isso daqui é onde tem mais energias do Henrique. Então, ela vai ser um objeto carregável que a gente pode transitar ela aí pelo caminho do ritual. Então, pessoal, primeiro, o jogo começa pontualmente às 11 da noite. Não comece se o seu parceiro estiver presente. Então, eu vou ter que estar lá junto com você. Coloque a cadeira virada para o norte. E você vai ter que colocar as duas cadeiras, uma à sua esquerda e uma à sua direita, virada pra você. Você vai ter que colocar o espelho a 90 graus, voltados pra você, de modo que você, com a sua visão periférica, consiga ver o seu próprio reflexo. E nisso, você vai deixar um ventilador atrás de você, pra na hora que quando você dormir, que é o próximo passo, você tá aí com a vela ali. Aí você vai pegar um balde de água, vai colocar na sua frente, de modo que você ainda não consiga consar, ficar um pouquinho ali pra alcançar ele. E uma caneca do lado. Como a gente não tem caneca, a gente vai usar um copo d'água, que é a mesma coisa. Eu tenho caneca. Tem caneca? Tenho. Então, vamos usar caneca. Então, a gente vai usar uma caneca, galera. Aí você vai colocar atrás da sua cadeira, você vai colocar um ventilador. E tem que deixar ele na velocidade mais... Lenta. Lenta possível. Não pode colocar na máxima, tem que colocar na lenta. E é pra deixar ligado durante todo o ritual. Você vai sair do cômodo, vai pro seu quarto, vai deixar a vela e o isqueiro perto de você, junto com o seu boneco, você vai dormir. Que é o caso da Nabele, você vai ter que dormir com a Nabele. Você vai ter que colocar o seu celular pra despertar às 3h30 da manhã. Onde que você vai acordar, vai ter que pegar correndo em 3 minutos e acender a sua vela, pegar a Nabele, pegar o celular e sentar no seu trono. Que é a partir daí que eu posso ver aqui que começa o ritual, né? Exatamente. Na verdade, porque o ritual é... Começa em 3h30 da manhã. Você começa preparando o ritual... Não, sim, o ritual em si começa em 3h30 da manhã, que é quando eu vou pro espelho. Exato. Aí você vai ter 3 minutos pra acender tudo e deixar tudo preparado. Beleza. E aí você vai apagar as luzes e vai ficar sentado ali com o seu objeto e a vela. Deixando para que o ventilador não deixe a vela apagar. Então a vela não pode apagar, você vai ter que ficar protegendo o ventilador com o seu corpo. Então você vai, tipo, você vai preparar as coisas lá na sala, vai pro seu quarto e vai fechar a porta do quarto e vai dormir junto com a Nabele, deixando a vela e o isqueiro do lado. Aí, tipo, tem 3 coisas que pode foder o jogo. Que é, tipo, essa não, de deu merda, tem que cortar. Que é quando você acorda, a porta do seu quarto tá fechada. Quando o ventilador está desligado, lembrando que você tem que deixar ele ligado o jogo inteiro. E se o celular não despertar exatamente às 3h30 da manhã, você tem que parar o ritual. Cara, caso aconteça alguma coisa e você não consiga sentar no trono, né, no seu trono, na cadeira ali, às 3h33 pontualmente, encerra o jogo. Beleza. E se nenhum desses incidentes acontecer, você pode prosseguir o jogo normal. Que é onde a coisa vai ficar mais séria. Aí você vai começar se envolvendo com o mundo das sombras. Quando você estiver lá sentado no trono, você não pode olhar pros lados, você só pode olhar pra frente e não movimentar muito os olhos. Você tem que deixar os olhos fixamente em um ponto escuro. De modo que você consiga ver seus reflexos, mas sem movimentar tudo. Se nenhuma merda acontecer, às 4h33, eu vou ter que correr lá no seu quarto e vou ter que chamar pelo seu nome. Então, das 3h33, quando eu sentar, eu preciso ficar até as 4h34? Até as 4h34. É, até as 4h34. Então, eu vou ter que ficar mais ou menos uma hora sentado. É isso? Exatamente. Aí, quando for 4h34, você vai lá no meu quarto? Eu tenho que ir lá no seu quarto pontualmente às 4h34 da manhã e chamar pelo seu nome pra você acordar. Certo. Se não conseguir, eu tenho que ligar no seu celular para tentar despertar. E se alguma coisa não acontecer, que você não acorde, eu vou ter que jogar água em você pra ver se você desperta. Beleza. Então, jogar acaba quando você chama meu nome às 4h34 no quarto. Tecnicamente, tem que acabar aí. Beleza, fechou. Enfim, pessoal. Vou preparar tudo. Vocês vão agora comigo. E é nóis. Tá, pessoal. Então, esse aqui vai ser o que a gente vai precisar nesse ritual, que é o isqueiro, como eu falei. Uma boneca, né? Ou alguma coisa que eu goste muito, né? Os dois espelhos que estão aqui, debaixo aqui. E a vela. No caso, as cadeiras a gente vai posicionar daqui a pouco aqui na sala, que é onde a gente vai gravar. Mas, aparentemente, é isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a montar as coisas aqui já aqui. Aqui vai ser onde vai ficar, no caso, onde eu vou ficar, que é a cadeira principal. Que é onde eu vou ficar sentado aqui. A gente posicionou mais ou menos aqui, ó. O norte é pra cá, galera. O norte é pra cá. O leste é pra cá, que é onde o sol nóce, provavelmente. Provavelmente não. O sol nasce lá. O sol nasce lá e se põe no oeste. Eu não fiz a energia de fonte. Aí, norte, sul, leste e oeste. Então, a cadeira tá posicionada pro norte. A gente teve que afastar um pouco a mesa por conta disso. Eu acredito que aqui dê. Mas eu vou dar uma olhada. Ah, é pro outro lado. É pra cá. Diferente pra você. Tá. Pode fechar aqui. Fechou. Pode fechar mais? Pode fechar, acho. Aqui, eu vou tirar os espelhos agora, pessoal. Que a gente vai posicionar. Daqui a pouco eu vou ficar no lugar, tá, pessoal? Só tô mostrando como é que vai ficar. Galera, tem que ficar no máximo 90 graus. Como a gente não tá conseguindo, a gente vai ter que deixar assim mesmo. Você tem que tentar colocar 90 graus. Se você não conseguir, tá de boa. O meu medo é esses espelhos caírem, velho. E, galera, sabe o pior? Quando eu vou sentar aqui, eu vou me ver. Então, aparentemente, vai ter alguém do meu lado, tá ligado? Mesma coisa desse lado. Vai ter alguma coisa ali. Um balde de água daqui. A caneca é do lado, né? Uhum. Agora eu vou usar que você senta aqui, mas não... Porque se eu não conseguir pegar. Mais ou menos aqui. Tá no mínimo, sim? Não, tá no zero. Foi no mínimo. Tá no mínimo. Ó. Forte. Massa. Tá, deixa no mínimo. Deixa no mínimo. Tá, pessoal. Eu tô aqui na câmera noturno. O que a gente vai fazer agora? O Kayan, ele tá com uma câmera aqui. Que daqui a pouco vocês vão dar uma olhada na câmera dele. Mas antes, eu... Ó, o que que eu preciso fazer? É, eu vou apagar essas luzes aqui. Vocês podem ver que já tá praticamente tudo pronto aqui. O meu celular tá ligado, tá? A gente vai ter que apagar as luzes. Na verdade, eu tenho que primeiro pegar essas coisas aqui. Que é o isqueiro, a vela e a anabelle. O que que eu vou fazer? Eu vou apagar as luzes. Apaga a da softbox aí. Tá, ative a noturna. O que que eu vou fazer agora? O Kayan, ó, pessoal. Ele vai entrar nesse quarto. Apaga a luz nesse quarto. Ele vai ficar aqui nesse quarto só com essa luz, pessoal. Enquanto eu tento dormir. Vai ser complicado, mas... Cara, acho que é melhor deixar a porta do quarto aberta também. Já deixar a minha e a sua aberta. Igual no ritual. Por quê? Pra se der alguma merda, tá ligado? Se acontecer alguma coisa ali, você começar a gritar, sei lá, eu... Eu corro lá direto. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Não sei, deixa a câmera lá. Tá com medo? É um pouco. Tesão, cara. Galá, relaxa, pô. Vai dar tudo certo. Tá, vou fechar aqui, mano. Não vai acontecer nada não, relaxa. Pô, que pariu, velho. Vai ter um cagaço dessas coisas. O que eu vou deixar, pessoal, É onde exatamente mandou. A Anabella aqui no chão. A vela aqui. Caralho, que susto, mano. E o isqueiro aqui. Deixa aí. Dá um medo, velho. Meu Deus, cara. Dá um medo, velho. O que eu vou fazer é simplesmente Encaixar a câmera aqui. Tá, galera. Vamos colocar aqui O despertador Para as três e trinta da manhã. Salvo. O celular vai estar no chão Exatamente onde a Anabella vai ficar. O celular vai ficar no chão Um console já arras'llão Um геро O celular vai ficar no chão Um kijken Do celular vai ficar no chão Do celular vai ficar no chão Oh, né? Um pedagógrafo Vem passar Isso vai ficar no chão Tá seguindo, galera, ele falou que o Ritual fala que tem que desligar todas as luzes, mas, tipo, essa luzinha aqui, eu creio que não tem alguma diferença, mas se tiver, então, por fim de dúvidas, eu vou desligar aí, se tiver alguma coisa aí que eu achar meio cabreira, aí eu volto. É, agora são 1h14 do dia 4 de abril e eu tô ficando com sono também. Bom, se tiver mais alguma coisa aí, eu volto. Agora são 2h27, eu tô acordado sem fazer nada. Eu tô escutando algum tipo de murmúrio, tá ligado? Tipo, vindo ali da sala, ali na parede, não sei se dá pra vocês verem, Mas, enfim, é, sei lá, não sei, tá estranho. É, mas, enfim, tá, se tiver mais alguma coisa aí eu volto. Agora são 3h08 e eu vou lá ver como tá as coisas. Peraí. Não. Tá. Eu vou ver como tá as coisas aqui. Eu vou ver que tá dormindo. Eu vou ver como tá ali. Bom, o ventilador tá ligado. Já é uma boa coisa. O espelho, não sei se dá pra vocês verem. Mas tá tudo de boas. Ele colocou a tampa aqui pra pegar. Tô dormindo. Eu vou esperar que o Henrique acordar. E... Aí, beleza. Beleza. Agora... Agora são 3h10 da manhã. Temos aí mais alguns minutos. Cara, agora são... Não sei se dá pra vocês verem. Porra. Agora são 3h29. O Henrique ainda tá dormindo. A Anabelle tá aqui. É o minuto mais tenso da minha vida, mano. Aí, vai, 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 vai. Perdemos um minuto já, velho. Gente... Vai, mano, vai, mano, vai, mano. O que tu tem que fazer mesmo? Liga, liga o negócio. Você tem que se... Sinta aí. Sinta aí. Sinta aí. Sinta aí. Sinta aí. Faltam 2 minutos ainda. 10 minutos. Vai, 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 vai. Pera aí. Não... Não olhe pro lado, cara. Tenta ficar olhando pra mim ou vou atrás de mim. Se você tá vendo alguma coisa? Tenta não olhar pra um ponto fixo. Pra frente. Não olhar pros lados. O cabelo não tá querendo focar, cara. Cara, não deixa essa vela apagar, velho. Cara, eu vou ver a casa. Já volto. Oi. Você tá bem? Cara, eu tô sentindo uma parada muito louca aqui no corredor. Cara, parece que a câmera não consegue focar seu rosto, tá ligado? Cara, a Anabelle tá muito... Tá muito esquisita, velho. Você tá bem, cara? Quantos minutos passaram? Sete. Sete minutos. Você tá sentindo alguma coisa? Você tá conseguindo enxergar o espelho? Tô. De olho, só. Tá, caralho. Tá, caralho. Cara. Tem negócio ali no corredor. Vem aqui, ó. Eita, velho. Caralho, mano. Assende, 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 assende. Assende, assende, assende. Eita... Para. A vela... Eu fiquei até segurando ela que caiu no meu dedo. Caralho, velho. Meu Deus do céu. No meu dedo, bedeutet... A haba necesita fraca. Mas o vento está pegando ela ou não? Não sei, não, só tá bem fraco agora. Ah, passou, 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 passou. Cara, eu vi um negócio passando aqui, na moral. Na moral. Na moral, na moral. Puta que pariu, velho. O cara não deixa ela apagar, velho. Mas a culpa não é minha. Ela tá chegando no fim, ó. Ai, meu Deus, velho. Que horas são? Ai, caralho. Ai, é possível. Ai, caralho. Agora é 355, cara. Cara, não deixa essa vela apagar, velho. Velho, tio, tô muito assustado, na moral. Na moral. Minha vela ainda tá tremendo sozinha, cara. Caralho. É sério, olha. Tá sozinha, mano. Cara, a vela tá muito baixa. A vela tá com fogo muito baixo. Galera, peraí. Tem um negócio atrás... Não, não é ventilador. Tipo, tá... Tá atrás. Tá atrás de você. Tá atrás de você. Eu tô sentindo isso aí. Tá. Galera, eu sou... Eu sou um bandista. E eu consigo sentir presenças. Como vocês viram lá no ritual. O telefone e tudo. Se vocês voltarem, vocês vão ver que tipo, passou um negócio aqui. Vocês podem ver o rastro de energia que eles deixaram aqui. Nossa, velho. Tô com muito medo. Cara, esse ritual... Meu Deus. Mano, eu juro. Não, eu tô sendo voluntário. É só essa perna aqui. Olha isso aqui, cara. Tá tremendo demais, cara. Ela tava tipo... Olha a vela. Olha isso, cara. É só um pé, ó. Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso apostar em você, cara. Essa Anabelle tá... Cara, Anabelle tá tremendo. Eu sou eu, velho. Não sei. Vocês estão bem? Só minha perna direita que tá balançando pra caralho. Que eu não sei o que que é isso. Mas ok. Você tá enxergando alguma coisa no espelho? Você tá enxergando alguma coisa no espelho, cara? Não, não. Pagou. Pagou? Ah, velho do céu. Caralho, vai rápido. Sai parafinando a roupa dela, velho. Puta que pariu, velho. Você pegou? Peguei. Apagando? Não. Eu fui ver a hora. Ah, que merda, cara. Cara, eu tô muito arrepiado, velho. Na moral. Não. Eu também, mas é por conta do ventilador. No ventilador. Não, não é por conta do ventilador, cara. Vai. Vem. 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 Eu não sei. Tá. Agora são quatro e vinte e seis. Da manhã. Como você tá, cara? Henrique. Henrique. Como você tá? Puxila não, cara, velho. Puxila não. Fica de olho na vela, cara. Aí, galera. Quatro e vinte e sete da manhã. De novo. Tá foda, cara. Não termina nunca esse negócio, velho. Meu Deus, cara. Mano! Mano! Ô! Acorda, velho! Acorda! Caralho, velho! Que susto! Tô coxulando muito fácil, cara. Não dorme não, velho. Não dorme não, mano. Coração, cara. Dessa porra. Quatro e vinte e oito. Tá quase acabando, velho. Cara, você tá bem? Henrique. Henrique. Você tá bem? Tá acabando já, velho. Não dorme não. Você velho, o cara tá tremendo. Henrique. Apaga não, apaga não, caralho. Será que o ódio captou? Que porra foi essa, velho? Muda, caralho. Caralho, capa logo essa porra. Forca. Henrique. Henrique, acabou o jogo já? Caralho. Henrique. O telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamada neste momento. Henrique. Henrique. Caralho. O telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamada. Ah, velho. Henrique. Ah, caralho, velho. Ah, caralho. Ai, caralho. Cara, acorda, velho. Acorda, velho. O que aconteceu? Cite, mano. Que porra foi essa, velho? O que você fez, cara? O que você me molhou, velho? Mano, a vela apagou. Você não respondeu, caralho? O que você fez, cara? Onde você está? Onde você está? Você dormiu, velho? Ah, não está com nada, velho. Não tem como, cara. Você viu alguma coisa? Cara, você estava muito estranho, velho. Você estava muito estranho. Cara, eu estou morrendo de medo, cara. Isso não aconteceu, velho. Mano, desliga essa porra, velho. Puta que pariu. Aqui eu acho que tinha. Puta que pariu, velho. Meu sonho, esse daqui era uma coisa deformada. Ah, sacanagem, velho. Por que você me molhou, velho? Você não queria acordar, ô caralho? Puta que pariu. Eu molhei tudo ali. Aqui é a rainha. A rainha também estava nesse. A rainha está nesse? Ela estava nesse. Que merda, velho. Cara, tinha um negócio atrás de você, velho. Tipo, estava ali. Cara, você está aí dentro do jogo, cara. Eu perguntava para você se estava tudo bem. Você falou que estava? Cara, a vela apagou duas vezes, mano. Sem ser nessa daqui. A vela apagou duas vezes, cara. Cara, a vela apagou, tipo, a vela apagou uma vez. Caiu no chão. Aí você começou a tremer, fazer uns... Fazer uns negócios loucos. Aí a vela apagou de novo. Você, tipo... Nossa, velho. Agora... Ah, mano. Estou falando com essa porra, velho. Tá, pessoal. Voltei aqui no final do vídeo aqui para... A gente vai remover, na verdade, essas coisas aqui e tudo que a gente usou aqui. Eu não sei muito bem o que aconteceu, cara. Cola aqui. E aí, galera. Explicando o que aconteceu no vídeo. Eu comecei a sentir várias coisas ao mesmo tempo e eu meio que perdi a noção, tá ligado? Eu esqueci até de falar, pessoal, que o Cain é da Umbanda. Eu sou da Umbanda. Eu tenho um senso maior com entidades e tudo. Eu consigo me concentrar e sentir entidades presentes. Eu senti que tinha realmente algumas coisas aqui, mas eu fiquei muito deturpado e não me considero o suficiente para ver se era real ou era coisa da minha cabeça mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma sugestão de ritual, você pode colocar aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele gostei e se inscrever no canal. Tamo aí. Quer falar alguma coisa, Cain? Isso é muito velho. Mano, você ficou, tipo, muito louco, cara. Como assim, muito louco, mano? Você começou até a tremer. Eu só dormi, velho. Você começou a tremer. A velha caiu duas vezes, apagou, sei lá. Como assim, mano? Ficou uma coisa muito louca, cara. Eu não lembro, mano, disso. Eu lembro que eu tava com frio só, pô. Encerro o vídeo aí, na moral. Mas enfim, pessoal, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Eu tenho dois espelhos que eu não vou servir pra porra nenhuma. Só pra quebrar e dar 3 anos de azar. 14, isso aqui faz 7.